Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Depois de quase dois anos, o Brasil voltou a criar empregos. Em fevereiro, as contratações superaram as demissões em 35 mil vagas. Os dados foram apresentados agora há pouco pelo presidente Michel Temer. De acordo com o presidente, os dados comprovam que a economia brasileira está voltando a crescer. A economia brasileira volta a crescer. E os sinais desse fato são cada dia mais claros. Em fevereiro, por exemplo, o número de empregos formais foi de 35 mil 612 vagas. É, na verdade, um começo, mas isto é depois de 22 meses de números negativos. É praticamente a primeira vez que nós temos um número positivo no tocante abertura de empregos. O presidente também comentou a melhora da nota do Risco Brasil pela Agência de Classificação de Risco, MUDES. O índice é um indicador internacional usado por investidores estrangeiros como avaliação da situação financeira dos países. Ela nos tirou do negativo para o estável. E, aliás, os pontos negativos, que estavam em torno de 570 pontos, que nos tirou do chamado grau de investimento, hoje está perto ou abaixo dos 300 pontos. Portanto, ao longo do tempo, é muito provável que se atinja uma pontuação que nos faça retornar ao grau de investimento. Mas, quando eu falo que caiu de 570 a menos de 300 pontos, ou a 300 pontos, é uma queda substancial em pouquíssimo tempo. A avaliação era muito positiva, especialmente em função da retomada da credibilidade e da confiança no país em face das reformas e das medidas que vêm sendo tomadas. Os aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Salvador foram concedidos à iniciativa privada. Com a concessão, serão arrecadados R$ 1,4 bilhão, um valor acima do esperado pelo governo. A assinatura do contrato está prevista para 28 de julho. O leilão foi um sucesso, uma demonstração de que o esforço que estamos fazendo, que o governo do presidente Temer faz, no sentido de colocar o Brasil nos trilhos, está dando resultado, se reestabeleceu a confiança interna, a confiança externa. Os quatro aeroportos foram, todos eles, disputados, uma disputa muito grande entre os principais operadores, os mais importantes operadores aeroportuais do mundo, o que vai contribuir de maneira muito, muito forte para melhorar a prestação de serviços para o brasileiro. Os números, não só da inflação, dos juros, do aumento da oferta de emprego, uma mudança no rating de uma agência importante de risco, que é a Moods, que no Brasil sai do patamar de negativo. Enfim, esse conjunto de dados, de informações, gera uma confiança muito grande de que nós temos que continuar perseguindo esse mesmo caminho para colocar o Brasil nos trilhos. Os setores de telecomunicações e financeiro lideraram o ranking de reclamações dos consumidores em 2016, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça. Para fazer valer direitos e resolver os problemas com as empresas e prestadores de serviços, os cidadãos contam também com o portal do consumidor. Luciana reservou para o aniversário da filha uma casa de festas com jogos eletrônicos em Brasília. Mas no dia da comemoração, as coisas não saíram como planejado. E o prejuízo não foi apenas material. Durante a festa faltou energia e a festinha não conseguiu ser realizada até o final. Um bateu o bracinho e aí luxou, teve que engessar, e a outra bateu a cabecinha e aí criou aquele gal. Luciana está entre os consumidores que vão aos PROCONs para prestar queixas sobre problemas com produtos e serviços em busca de reparação. No ano passado, as 733 unidades de atendimento dos PROCONs em todo o país realizaram quase 2 milhões e meio de atendimentos, entre reclamações e consultas. Estou correndo atrás dos meus direitos para pelo menos tentar ver eu, como mãe, me sentir pouco lesada. Mas o consumidor tem outra forma de exigir seus direitos sem sair de casa. O portal consumidor.gov do Ministério da Justiça tem recebido cada vez mais acessos. A plataforma conta com 372 empresas cadastradas e registrou mais de 580 mil queixas desde 2014. No ano passado, o índice de resolução dos problemas foi de 80% e o tempo médio de resposta de 6 dias. Nós temos buscado parcerias, por exemplo, com o Poder Judiciário. Nós já temos hoje 12 tribunais de justiça com acordos de cooperação, onde o próprio tribunal atua no sentido de orientar a população de que há uma ferramenta que pode ser que ele não precise de um processo judicial. Entre os assuntos mais reclamados em 2016 estão os cartões de crédito e as TVs por assinatura. Os principais problemas relatados estão nas cobranças, contratos, qualidade dos produtos e serviços e entregas. Mas o setor campeão de queixas é o mesmo dos anos anteriores, a telefonia móvel e fixa. E por isso o Ministério da Justiça trabalha junto à Anatel para melhorar os serviços de telecomunicações e prevenir os problemas. Estamos começando a discutir planos de qualidade para o setor, como é que a gente pode levar em conta a voz do consumidor, aquilo que na visão do consumidor está impactando negativamente. Mais de um milhão de doses da vacina contra a febre amarela foram enviadas para o estado do Rio de Janeiro. A prioridade é vacinar a população da área rural. Quem tem outros detalhes é a repórter Natália Mello. A partir desta quinta-feira, o Rio de Janeiro começa a receber mais de um milhão de doses da vacina contra a febre amarela. As doses foram autorizadas pelo Ministério da Saúde e serão distribuídas aos municípios pela Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início deste ano, o Ministério da Saúde tem enviado doses extras da vacina aos estados com suspeita da doença. Mas após a confirmação de dois casos de febre amarela silvestre com transmissão dentro do estado do Rio de Janeiro, com um óbito na área de Casimiro de Abreu, o governo resolveu antecipar a vacinação para 25 municípios estratégicos nas regiões Norte, Noroeste, Serrana, região dos Lagos e também no entorno da reserva do Poço das Antas. A prioridade agora é imunizar quem mora ou trabalha em zonas de mata ou zonas rurais. Os demais municípios também serão imunizados de forma gradativa até o final deste ano. Do Rio de Janeiro, Natália Mello. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. 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 Tchau.